Salve na Santos Verdeira, tudo beleza? Vamos de Weiss Beer, estilo 10A do BJCP 2015. É um estilo que deve trazer no aroma notas fenólicas, que são as notas condimentadas nesse estilo, geralmente trazendo para o cravo, remetendo a cravo, e os estres, que são notas frutadas, que nesse estilo normalmente vão trazer notas que remetam a badana. Essas notas devem variar em uma intensidade que vai de médio a alto, de moderado a forte, e o balanço dessas notas, eles podem variar, assim como a intensidade, embora os melhores exemplares, eles têm essas notas bem equilibradas e bastante destacadas. O lúpulo, o caráter de lúpulo no aroma, ele vai de baixo a nenhum, o lúpulo não é o carro-chefe do estilo, e podem estar presentes notas que remetam a trigo, a um pão, a um grão, até um grão doce, em uma intensidade que vai de leve a moderado, de baixo a médio. Essas notas não devem estar super destacadas e não devem trazer outras notas de malte além dessas. São aceitáveis, são opcionais notas de baunilha em uma intensidade de leve a moderada, e até mesmo de um tutti-frutti, que remeta a uma goma de mascar, assim, em uma intensidade baixa. Essas notas, elas são opcionais, elas não devem ser destacadas, mas podem adicionar alguma complexidade e um equilíbrio ao conjunto. Então, sensação de boca, não vai vir a esperar um corpo médio-baixo a médio, nunca um corpo pesado. Embora a levedura em suspensão, o estilo que comumente vai trazer uma levedura em suspensão, ela possa aumentar a sensação de corpo, a percepção de corpo. E, além disso, a textura do trigo também deve trazer uma sensação de aveludado, uma sensação de maciez, uma cremosidade, e que deve progredir para um final leve e espumante. Então, portanto, a Weisbeer é esperada no estilo de uma carbonotação de alta, muito alta e sempre efervescente. Então, sabor na Weisbeer. É uma cerveja que deve trazer, como a gente já viu lá no Aroma, notas de banana e cravo, que eu lembro de banana e cravo, numa intensidade que vai de baixo a médio-alto. Também, como a gente viu no Aroma, o equilíbrio e a intensidade dessas notas, elas podem variar, mas os exemplares mais clássicos, os melhores exemplares, têm essas intensidades, essas notas equilibradas e bastante destacadas. Opcionalmente, pode ter nota de baunilha indo de leve a médio, de baixo a médio, e notas também de goma de mascar, assim como a gente viu no Aroma, também de uma intensidade que vai de leve a moderado. Essas notas, elas podem acentuar esse sabor de banana, elas devem, na verdade, acentuar o sabor de banana e a harmonia do conjunto, mas não devem ser destacadas, elas não devem ser proeminentes, não devem dominar o sabor. Muito semelhante, claro, ao que a gente já viu no Aroma. São esperadas também notas leves e complementares, tá, de pão, grãos, né, lembrando trigo, né, até grãos doces, pode trazer alguma coisa assim, mas também não deve dominar, né, o sabor, o que deve mais aparecer ali, elas são as notas de cravo e banana, tá. O sabor de lúpulo na Weiss Beer, ela fica de muito baixo a nenhum, e o amargor de lúpulo, ele vai de muito baixo a médio-baixo, ela também não é o carro-chefe do estilo. Deve ser uma cerveja bem arredondada, cerveja saborosa, com um final relativamente seco, tá, um final médio-seco. Embora a percepção de dulçor, ela possa existir, mas é mais devido à ausência do amargor do lúpulo do que realmente o açúcar residual. É uma cerveja que ela deve ser bem atenuada, tá, o guia finaliza ali no sabor, lembrando que no estilo, um final doce ou pesado, descaracteriza bastante o estilo e vai prejudicar muito a drinkability. A aparência. A Vasbeer é uma cerveja que ela deve ficar com uma coloração que vai de um amarelo palha a um dourado, né, e é esperada uma espuma branca, de boa formação e longa duração, tá. No estilo, embora o nível de turbidez seja muito variável, é o estilo que vai muito trigo na receita, né, esse trigo traz uma carga grande de proteína. Então essa proteína ela reduz a limpidez, a limpidez da cerveja, a cristalindade, então nos exemplares não filtrados pode trazer uma turbidez um pouco maior. Então galera, essa foi a Vasbeer, espero vocês no próximo estilo. Valeu!